Por Laís, você é Laís? Vai na frente, voa-me, que eu tô vendo o teu nome. Esse silêncio não é da mãe, meu irmão. Dá um glória bem alto pra Jesus. Você é Laís? Quantos anos tu tem? 28. Quem que tá com ela? Cadê o esposo dela? Servo do Deus vivo, onde é que tá? Tá na secretaria. Traz ele aqui que tem um presente de Deus pra vocês dois. Agora eu não vou falar do microfone. Dá glória a Deus por um minuto. Vila, dá glória. Quem é o marido dela? Pega ela a noite inteira que ela vai ficar gestante. Pega ela a noite inteira que ela vai engravidar. Pega ela a noite inteira. Unge ela com o óleo de Israel e vai.